Fala pessoas, tudo bom com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje, eu estou aqui pra mais um vídeo de PKXD Bom galera, eu trouxe um vídeo que é Pequeno Mundo Rosa Sim gente, muitas pessoas estão me pedindo Clara, faz o Mundo Rosa Por causa que assim, eu tinha feito o Mundo Azul E algumas pessoas me pediram o Mundo Rosa Então hoje, eu trouxe pra vocês Então cheio de orçamento, bora lá começar Primeiro, vamos colocar uma carinha rosa Perfeita essa, ó Então essa aqui já está concluída Vou colocar esse cabelo aqui, rosita Bem legal Vou colocar também agora uma blusa rosa Não é tão difícil, por causa que eu tenho muita coisa rosa Mas eu vou colocar esses aqui Vou colocar também agora uma saia, um short, sei lá Mas tem que ser rosa, né? Então tá Então acho que esse tá bom Eu vou trocar de blusinha Que eu vi que tem algumas mais bonitinhas Que no caso é essa Então vou colocar Bom, agora eu vou colocar uma asa Vou colocar essa daqui Vou colocar agora um óculos rosa Perfeito Uma máscara rosa Gente, coisa feia Agora eu vou pegar E vou colocar Uma fone de ouvido rosa Ó Uma chapéu rosa E eu acho que é isso Ah, rosa gente Na verdade eu tô com a luva roxa Então tem que ser essa mesmo Gente, eu vou tirar esse óculos Que eu não gostei não Tô muito feia Acho que é prontinho E agora Vamos colocar agora um pet rosa Pipoca Oiê Oi Tira o bom, miglis? Eu acho que tá tudo bem Oi, Brian Tira o bom, gente? Vocês tão vindo pro meu servidor? Uhul Mas tá, né galera? Agora vamos colocar uma casa rosa Rosa não, né? Uma casa normal Vou colocar essa daqui Prontinho Agora vamos entrar Entrei aqui na minha casa Eu já tirei todos os móveis que tinha nessa casa, né? Ó Tirei tudinho E agora vamos começar a decorar Oi, Marina Oi, Mari Tira o bom, gente? Eu nem edito a casa Eu não vou poder mais, gente Tem muita visita na minha casa, gente Mas Eu vou colocar aqui Vou editar minha casa Vou editar Vou editar minha casa Ok, gente? Posso editar? Posso editar minha casa? Posso? Vou colocar Vou editar minha casa Vou editar minha casa Prontinho Então Então a Marina Já concordou E tchau 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 Pronto Bom, o papel de parede já tá bom, né? Que já tá com papel de parede Ali na Saleiro Então Vamos lá colocar aqui O tom de parede Vou colocar Esse tom de parede Igualzinho Prontinho Agora Vamos colocar um piso Cadê o piso Dessa casa, gente? Cadê o piso? E não pode ser branco Tem que ser da cor Rosa Se não Pera aí Então A gente tem que sair de paredes E vamos colocar o rosinha Eu vou colocar, então Esse daqui, né? Que é o único rosa que tem Vai ficar um tom forte Vai Eu sei Mas eu não posso fazer nada, né, gente? Mas vamos lá Começar Eu acho que eu vou começar Primeiro pelo Pelo quarto Vou colocar essa caminha rosa Pronto Vou colocar mais outra, né? Que tem duas aqui Então eu vou reaproveitar Vou colocar agora Um armário Um armário rosa, né, gente? Ó Eu acho que vocês consideram Esse negócio rosa, né, gente? Do lado tem um negócio rosa Então eu acho que vocês Me compreendam Vamos colocar alguma decoração aqui Pro quarto Só que tem que ser Rosa Ó Esse aqui tem muito rosa Então não tá perfeito Vamos, então, colocar Esse objeto aqui Que eu achei muito bonitinho Só que ele é rosa Pronto Vamos, então, agora Colocar Algum item rosa Pra decorar Ó Esse daqui é rosa, né? Esse aqui é rosa Eu vou colocar Aqui na minha casa Já tem sete móveis Coloca Esse daqui Pronto Eu acho que o quarto Já está pronto E agora Vamos colocar Alguma coisa Pra sala Cadê? Pronto Então Vamos lá Colocar Então Vou colocar Esse sofá Aqui Galera Esse daqui Ele é rosa Por dentro, né? Mas por fora Ele é amarelo Mas não pode fazer nada Aqui Não tem coisa Toda completamente rosa Só tem desse tom Vamos, então, colocar agora Uma TV Peraí Vamos agitar Prontinho Vamos, então, agora Colocar O O Eletrônico Vou colocar Essa TV Rosa Gente, vê só A TV Ela é rosa Mas o que está passando Não é rosa Então não posso fazer nada Então é isso Vai fazer desse jeito Vamos agora Colocar Alguma coisa Decoração Aqui também, né? Pra ficar bem Legal Como que a gente Vai fazer, hein? É tanta coisa Tanta decisão Será que Isso aqui Ficaria legal? Não, não, não Não, não Não, não Ó Esse negocinho aqui Tem quatro trem desse Ficaria legal Ficaria Mas não sei vocês Vou colocar bem aqui, ó Aê, gente Então Uma sala Já está Concluída Vamos então Colocar Uma cozinha Nessa casa Completamente Rosa Eu vou colocar Itens de cozinha Gente Não tem muita coisa Rosa aqui, não Tá? Não tem Vou ver aqui O que tem coisa Rosa Essa geladeira Ela é rosa Mas tem verde E roxo Mas Pelo menos Tem rosa E eu vou colocar Duas geladeiras Dessa Pra não ficar Tão vazia Eu vou colocar Outro negócio Desse Meu Deus do céu Tá muito parecido Mas eu não posso Fazer Não sei que não tem Pronto Acabou E vamos agora Colocar Se tiver Mesa Rosa Aqui não tem Coisa Rosa Não Isso aqui Não tem rosa Não Isso aqui Tá completamente Roxo Então não tem Rosa Vai ficar assim Mesmo E por último O banheiro Itens de banheiro Olha No banheiro aqui Não tem nada De rosa Só tem pra gastar A gema Então Sai fora Ó Aqui tá rosa Então aqui Já pode colocar Vamos então Ver O que tem mais Coisas rosas É Eu acho que aqui Não tem nada Ó Esse aqui é rosa Né É Eu acho que é rosa Mas o rosa Mais escuro Então Eu acho que Nossa casa Ficou desse jeito Vamos entrar Em dois Aqui a Júlia Já entrou Oi Júlia Eu amei Sua roupa Tá bom Tá mais bonita Do que eu Olha isso Gente Ah Você quer tirar Soft Pode tirar Tô tão feia assim Não é mais Pode tirar uma foto Gente Tô muito feia Gente Tô muito feia Prontinho Bom Aqui a sala Eu coloquei duas florzinhas E esse Salfazinho Coloquei essa Cozinha Maravilhosa Coloquei também Esse banheirinho E por último O quartinho E Lá No lado de fora Eu não mexi em nada Porque Já tá fora Então Ficou desse jeito Até isso aqui Combinou Gente Tá tudo rosa Mas Ficou Bem Bonitinho E a pipoca Também tá combinando Bastante Mas Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixe já Seu like No vídeo E já se inscreve Aqui no meu canal Para não perder Nenhum vídeo Ok galera Tchau Fui Uhul Tchau 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 Tchau